Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, gostaram do primeiro vídeo? Mostrando um pouquinho do trecho da PR-427, de Palmeira, no Paraná, até a Lapa. Agora, esse próximo trecho que nós vamos passar vai ser da Lapa até o Campo do Tenente. São mais ou menos aí uns 30 quilômetros, aproximadamente, todos feitos aí na PR-427, tá? É uma PR bem tranquila, tem umas curvas bem legais pra fazer, bem sinalizada, a manutenção dela também é bem boa. Tem alguns buracos, mas pouquíssimos eles andaram arrumando faz pouco tempo, então agora ela tá bem boa, tá bem bacana. E também, esse trecho, ele passa naquela famosa ponte metálica, né? Que passa apenas um veículo por vez. Então, continua assistindo o vídeo aí que já já a gente vai chegar lá na ponte metálica. Agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que têm se inscrito no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Agradeço de coração a todos os likes, a todos os comentários. Peço que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de cada um de vocês. Lembrando que são três vídeos essa semana que eu vou postar esse trajeto entre Palmeira, no Paraná, até Rio Negro, divisa com Mafra, Santa Catarina. O primeiro que vocês já viram é o trecho entre Palmeira e Lapa. Esse é o trecho entre Lapa e Campo do Tenente. E daí eu fecho com um vídeo bem curtinho do Campo do Tenente até a cidade de Rio Negro. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de assistir os outros vídeos no canal. Também tem muito vídeo legal, tem muito vídeo bacana. E se vocês quiserem algum vídeo em específico, pedem aí que vai que dá certo pra gente fazer. Beleza? Obrigado a todos. Fiquem com Deus e vai na sequência aí pra vocês todo esse trajeto aí de 30 quilômetros entre Lapa e Campo do Tenente, no Paraná. Fiquem com Deus e Campo do Tenente Fiquem com Deus e Amém. 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 Fiquem com Amém. Fiquem com Deus e Amém. Fiquem com Deus e Amém.